Infelizmente, um homem se jogou do navio em que Neymar estava e agora está o cantor Alexandre Pires após uma suposta discussão com a companheira. E as notícias são do portal Léo Dias e o portal Bate. Aqui a notícia do portal Léo Dias que diz o seguinte, uma briga de casal teria terminado em tragédia no MC Preciosa. A gente sabe, pessoal, que esse cruzeiro foi o que o Neymar fez o evento durante esses três dias, onde contou com várias celebridades. Logo a acabar esse evento no Neymar, o cantor Alexandre Pires literalmente entrou no cruzeiro para fazer um show no mesmo cruzeiro, né? E a prestação rolava no último andar da embarcação e ela durava cerca de seis horas depois que a viagem começou. Infelizmente, essa operação teve que ser cancelada por causa de um caráter de urgência. Isso porque, pessoal, de acordo com a matéria do portal Léo Dias, um passageiro teria se jogado no mar após uma discussão com a companheira. De acordo ainda com a matéria, é o seguinte, três apitos de alerta soaram no navio, interromperam a navegação e após buscas, todos foram informados que, infelizmente, o corpo do passageiro não foi encontrado. Abre aspas novamente, para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil. O Luiz Batti, que é o jornalista que está no cruzeiro, ele gerou a equipe de salvamento do MC e disse que tudo o que foi feito foi feito rapidamente, mas, infelizmente, o pessoal não se encontrou o passageiro. Aqui é a manchete do Batti que diz, após briga de casal, o passageiro cai de navio de luxo que levou o Neymar. A equipe da companhia italiana de cruzeiro de luxo, MSC, foi extremamente rápida, profissional e sensível, né? Aí ele vai dando alguns detalhes, porque, pelo que entendi da mensagem do Léo Dias, o Batti está nesse cruzeiro agora. O show de Alexandre Pires, que ocorreu no último andar, foi suspenso, que o barulho não atrapalha um possível grito de socorro. Hora depois, um tripulante informou pelo alto-falante que, infelizmente, a busca foi mal sucedida. Aí, pessoal, tem outros pontos interessantes que é o seguinte. É o mesmo navio que foi alugado para o evento Neymar em Alto Mar, que terminou nesta terça-feira, dia 29. As buscas seguem feitas pela guarda costeira e a suposta briga relatada por testemunha será investigada. E aí, se tiver mais atualizações, eu trago para vocês.